A Maria Alice nasceu há um mês com baixo peso. Bastaram poucos dias no peito da mãe para isso se resolver. A Aline, aliás, ficou craque no assunto, depois de ter passado o aperto com a amamentação do primeiro filho há três anos. Ele operou, ele fez uma cirurgia de freno, ele operou a linguinha, né, que é a famosa linguinha presa. Então ele aprendeu a mamar, foram 20 dias assim, desgastantes, de luta mesmo. E aí, no vigésimo dia, ele voltou a mamar no peito. A amamentação, além de fortalecer o vínculo emocional da mãe com o bebê, é fundamental para a saúde dos pequenos. O leite materno contém todos os nutrientes necessários. E não há necessidade de nenhum outro tipo de alimento. O leite materno, de maneira exclusiva, até os seis meses de vida, ele ajuda e muito é o fator principal para a gente conseguir organizar o metabolismo lá da vida adulta dessa criança. Entre 1º e 7 de agosto se comemora a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E aqui no Brasil também foi instituído o Agosto Dourado, um mês inteiro com ações para orientar e valorizar a amamentação. A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que nos primeiros seis meses de vida, o bebê seja alimentado apenas com o leite da mãe. E mesmo depois, com a introdução de alimentos sólidos, a mãe continue a amamentação até ele completar dois anos de vida. O leite materno fortalece a imunidade e previne uma série de doenças ligadas ao metabolismo. Estima-se que em todo o mundo, mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade morrem todo ano por doenças que poderiam ser prevenidas ou tratadas se houvesse melhores taxas de amamentação. Até tem o Agosto Dourado, que é esse mês que a gente está entrando, justamente para ajudar a melhorar essa cultura do aleitamento materno. A gente tem desmames muito precoces hoje. Inclusive, a campanha desse ano do Agosto Dourado fala muito do retorno ao trabalho. E muitas vezes a gente vê a mãe voltando ao trabalho e diminuindo muito o prazo de aleitamento materno por conta disso. O Agosto Dourado terá campanhas de orientação, técnicas de estímulo e incentivo à doação de leite excedente para bancos de leite materno. Para a Aline, a informação a respeito da amamentação foi fundamental. Quando a mulher tem uma rede de apoio, seja através de médicos, apoio familiar também, amamentar não é uma tarefa fácil, mas vale muito a pena, vale o esforço. Listo, né? E assim ficou pronto.